Olá! Novas regras para aquisição e porte de arma de fogo. O presidente Lula e o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino assinaram hoje o novo decreto de armas em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Eles também lançaram o programa de Ação na Segurança e o objetivo é garantir regras mais rígidas para compra e transporte e também utilização de armas de fogo. Foram feitas mudanças no funcionamento de clubes de tiro e na fiscalização que passará do Exército para a Polícia Federal. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira como ela imagina que a gente deva cuidar. Com muita paz, com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muita segurança. Esse Brasil, eu tenho certeza que nós vamos construí-lo junto. Eu e vocês. E agora um alerta importante. O Ministério da Fazenda divulgou um comunicado chamando a atenção dos consumidores para golpes envolvendo o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Denúncias apontam que criminosos estão usando o nome do programa para enviar mensagens e links falsos e até mesmo criando sites para enganar o usuário na tentativa de roubar dados confidenciais e realizar transações financeiras. A orientação do Ministério da Fazenda é falar diretamente com o banco onde está a dívida e nunca com terceiros. Ajuda ao Canadá. O governo brasileiro disponibilizou 100 servidores civis e militares para ajuda humanitária no combate aos incêndios florestais que atingem o país. A equipe embarcou hoje na base aérea de Brasília e essa operação vai durar um mês. E o Canadá vai reembolsar o Brasil pelo apoio. E agora uma novidade sobre a nossa programação. Na terça-feira, dia 25, às 8h30 da noite, aqui no Canal GOV, terá a estreia do Novo Brasil em Dia. Um telejornal feito para informar e debater os principais assuntos do dia e as políticas públicas que impactam a vida do cidadão brasileiro. E também o Ponto GOV será diferente. Toda semana nós vamos destacar notícias de interesse público e de serviço para que você possa aproveitar e se informar. Se informar sobre os seus direitos e também os benefícios que o governo federal te oferece. Não perca essas novidades. E o Ponto GOV de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais.